Música Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida ao meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando secundar minha alegria Tentando meus sonhos cancelados Faz tempo que eu não vejo a luz Mas não ouviu a sua voz Quando aquela vida me compreendeu Depois de quatro dias eu queria te ver Mestre, não há o que possa fazer Música 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 Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando segurar minhas alegrias Tentando ver meus olhos, canso e ser quase Lá está no meio das suas mãos Toda aquela pena responder Depois de quatro dias sempre que ele me deu Peste na roda que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem dor de poder Eu preciso tanto de um milho mais E quando a minha terra se chama teu nome E quando a minha história ressuscita o meu sonho Transforma a minha vida e mais um milagre E quando a minha irmã me chama para fora Que ressuscita o meu nome E quando a minha terra se chama teu nome E quando a minha história ressuscita os meus sonhos Eu preciso tanto de um milagre E quando a minha história ressuscita os meus sonhos Tu és a calma e a vida, a força que há existe. Tu és o Filho de Deus, e fieles para o crescente, Senhor, tudo bem-vindo. Tu és o Filho de Deus, e fieles para o crescente, Senhor, tudo bem-vindo. Tu és o Filho de Deus, e fieles para o crescente, Senhor, tudo bem-vindo. Tu és o Filho de Deus, e fieles para o crescente, Senhor, tudo bem-vindo. Tu és o Filho de Deus, e fieles para o crescente, Senhor, tudo bem-vindo. Tu és o Filho de Deus, e fieles para o crescente, Senhor, tudo bem-vindo. Tu és o Filho de Deus, e fieles para o crescente, Senhor, tudo bem-vindo. Tu és o Filho de Deus, e fieles para o crescente, Senhor, tudo bem-vindo. Tu és o Filho de Deus, e fieles para o crescente, Senhor, tudo bem-vindo. Tu és o Filho de Deus, e fieles para o crescente, Senhor, tudo bem-vindo. Tu és o Filho de Deus, e fieles para o crescente, Senhor, tudo bem-vindo. Tu és o Filho de Deus, e fieles para o crescente, Senhor, tudo bem-vindo. Tu és o Filho de Deus, e fieles para o crescente, Senhor, tudo bem-vindo. Tu és o Filho de Deus, e fieles para o crescente, Senhor, tudo bem-vindo. Amém.